E hoje na série de matérias especiais sobre mulheres incríveis, podem entrar, né? A gente vai contar a história de uma mulher maravilhosa e você de casa vai conferir aí a empreendedora Carmen Souza, que conta um pouco aí da sua trajetória, né? De vida e os sonhos que ela também almeja ser mãe e resolveu empreender pra custear um tratamento, né gente? Pra que ela consiga realizar esse sonho e do seu marido, de construir a sua família. Então entende os detalhes na matéria, mulheres incríveis, podem entrar. O que a Carmen tem em comum com muitas mulheres? O sonho de ser mãe. Na verdade, ela já tem uma filha. Porém, hoje, com o atual esposo, eles dividem do mesmo desejo de completar a família com o sonhado bebê arco-íris. Pra gente sobre um pouco da sua história, que iniciou desde o seu trabalho lá, quando você trabalhava com carteira assinada, até chegar a um propósito que Deus tocou o seu coração. Eu trabalhava de carteira assinada há muito tempo, né? E sempre aquela coisa na minha cabeça. Um belo dia, acordei pra trabalhar, tirei férias. Quando eu voltei, fui demitida. E aí, no meio desse processo, Deus me deu uma luz. Você é inteligente, você é criativa e você é determinada. Você pode criar outras coisas pra poder viver da sua fonte de renda. E aí, veio a ideia da nossa palha italiana. Pesquisou sobre a palha? Como foi que você começou? Porque é uma tendência, né? E nem todo mundo sabe fazer. Então, você é uniu útil e agradável aí, né? Eu provei uma vez a palha italiana, gostei. E achei um doce diferenciado. Porque ele não é comum aos outros, né? Ele é diferenciado. Derrete na boca. Sim. Aí, fui procurar, pesquisar e comecei a fazer palha italiana pros familiares mesmo, né? Pra um amigo mais próximo, uma lembrancinha de casamento, de aniversário. E assim, foi evoluindo. E quando eu fiquei demitida, eu comecei, eu continuei de onde eu parei, né? Fazendo as palha italiana. Nós fomos casados há 11 anos. E há seis anos, a gente teve a nossa primeira gestação de forma natural. E antes de completar oito semanas de gestações, nós perdemos o nosso bebê. Daí, então, a gente começou a procurar tratamentos e saber por quê dessa perda, né? E aí, foram seis anos de tratamento. Até então, nós entramos na fila do SUS pra fazer a inseminação. Fizemos a inseminação, não deu certo. Pelas redes sociais, eles criaram uma vaquinha virtual, contando toda essa linda história. A gente procurou uma médica especialista no assunto, que nos disseram que a gente só pode engravidar pela FIV, que é a infertilização in vitro. Que é um procedimento muito caro, não é barato e não é acessível, sim, pra gente. Então, a gente teve a ideia de criar a nossa barraquinha na porta da igreja, com o apoio dos nossos pastores, da nossa igreja, dos nossos líderes. E aí, pensamos em colocar a palha italiana, os doces divertidos, mais as comidinhas. Deus, ele tem propósito nas nossas vidas. Se a gente tem um sonho, a gente tem que lutar por eles. Independente de que fulano fique falando, alguma coisa, falem. Mas é você e Deus. Se você sente no seu coração que Deus está lhe abençoando, como Deus está nos abençoando a todo tempo, colocando pessoas no nosso caminho pra nos ajudar, assim como vocês estão aqui hoje, é uma bênção na vida da gente. Então, por que eu vou desistir? Eu vou continuar. E a barraca do milagrinho não só gerou mais uma renda, como também já arrecadou boa parte para ajudar no tratamento. Veio o Espírito Santo no meu coração e disse, filha, levanta e vá atrás do teu sonho. Vai correr atrás do que você quer. Invista nisso que vai dar certo. E apoio não faltou. Assim, nós temos uma rede de apoio muito grande, Mônica. Graças a Deus, não faltou amigas para nos ajudar, para nos apoiar nesse momento. E olha só, gente, mais uma história de uma mulher incrível, empoderada e que tem muita fé, né? E que tem, mesmo tendo, assim, o apoio, a rede de apoio, que é o esposo, os familiares e os amigos, mas nunca deixou, como a gente fala, a peteca cair. Aqui é a palha italiana, gente, que como ela falou, diversos sabores que sempre você está aprimorando. Gente, vocês têm que provar. Derrete na boca. A nossa palha italiana, Mônica, ela é feita com cacau 100%. Melhora a pressão sanguínea, é antioxidante, além de ser um antidepressivo natural. E disse que até é bom para a vista, viu? Exatamente. É super gostoso. Quem compra um, volta para comprar mais. Para comprar mais, para o seu cliente. E aqui é a vaquinha, né? Para as pessoas colaborarem e realizar aí o sonho. E conhecer um pouco da história de vocês no Instagram, que está lá disponível, como a gente pode ver aí na rede social, né? O preço é super acessível. Quem não tem aí R$2,00, R$3,00, R$5,00 que possa, está ajudando e fazendo aí sempre um bem, né? Uma boa ação, exatamente. Quem puder compartilhar, nos ajudar com qualquer quantia, gente. Não precisa ser valor exorbitante, não. Doe de acordo com o seu coração. R$1,00, R$2,00, R$10,00, R$100,00. Quem quiser plantar mais, fiquem à vontade. Vou deixar todos os detalhes aí no Instagram do Pode Entrar. Porque, assim como a Carmen, assim como você, mulher, principalmente nesse mês que está chegando, que é o mês da mulher, né? A gente deseja desde já um feliz dia da mulher, porque mulheres incríveis podem e devem entrar, né? Sim, claro. Mulheres incríveis podem e devem entrar. Tá aí, gente. E essa foi mais uma linda história de uma sonhadora, de uma mulher que, como você viu, ela é mãe, já tem uma filha aí de 22 anos, né? Se não me engano, que é a Karen Beatriz. Mas no seu relacionamento com o Marlon, eles juntos já há 11 anos tentam, já teve as suas perdas. Por isso que eu falei no bebê arco-íris, que o bebê arco-íris é pra quem, assim como eu, já teve uma gestação, que, infelizmente, o bebê, a mãe não conseguiu segurar por algum motivo e tudo. E aí, vem um outro bebê, graças a Deus, vem a Baby Livy um mês e meio depois. E a Baby Livy, ela é uma bebê arco-íris. Depois da tempestade, até me arrepio, olha só. Vem aqueles momentos de glória, aqueles momentos de luz. E é importante a gente mostrar histórias como a da Carmen, porque é uma mulher que a gente vê a luz nos olhos dela. A gente vê aquela paz na casa deles, aquela boa energia. São pessoas que têm aí fé, confiança em Deus. Conversa com Deus e isso é muito importante, seja qual for a sua religião. Você vê que ela tem tanta fé que ela já conseguiu, aí, não só realizar o sonho de ter essa renda extra e, ao mesmo tempo, tá conseguindo uma certa quantia pra realizar o sonho, que é o tratamento ser bem sucedido. E eles estarem gerando aí, em breve, ou uma Carmenzinha ou aí um Marlozinho, né? Vai ser demais. Eu tenho certeza que Deus já pôs a mão e já deu certo, viu, querida? Beijos. Quem quiser ajudar, a gente vai deixar lá o link da vaquinha no nosso Instagram. Vai deixar toda a história e a matéria completa pra vocês conferirem. E, no decorrer da próxima semana, a gente vai estar contando também a história de outras mulheres incríveis, porque mulheres incríveis podem entrar, sim, aqui no nosso programa e sempre, tá bom? Onde quiser.